E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Cignel, professor de informática e hoje nós temos aqui uma videoaula mais simples falando sobre manipulação de arquivos. Quando nós falamos de manipulação de arquivos, nós estamos falando diretamente do manuseio dos arquivos que se lançavam em nossos computadores e dos arquivos que porventura nós criamos. Nós temos alguns exemplos aqui na nossa tela de desktop para serem analisados. Vocês estão vendo que nós temos alguns aplicativos, nós também temos pastas, atalhos, mas também temos planilhas, nós temos documentos, nós temos aqui alguns exemplos, também imagens, temos vídeos. O que devemos lembrar sempre é que a manipulação de arquivos, ela perpassa pela organização. E como é que nós organizamos arquivos? Nós organizamos normalmente em fichários ou então pastas. Mas professor, pastas? Isso mesmo. E como nós queremos uma pasta? Antes de tudo, nós queremos uma pasta dando um clique no lado direito do seu mouse e a partir disso você tem aqui uma série de opções, incluindo o novo. A partir do novo você tem um atalho direto para construir várias coisas. Ou seja, você pode acessar ali alguns itens do Office, a caso seja o seu sistema operacional. E também você pode até compactar algo no seu... Aqui apareceu aqui uma solução de provandos, mas não é algo para a nossa aula. Você pode até compactar arquivos no WinRAR. Mas no nosso caso nós vamos criar uma pasta. E criando uma pasta, basicamente você clica em criar pasta e você tem uma nova pasta. Eu quero renomear essa pasta, então clico novamente com o botão direito. Vai aparecer renomear. Eu quero aqui que ela seja uma pasta para vídeos. Então eu vou colocar vídeos aqui. E é o que eu tenho aqui. Documentos, planilhas. O que eu faço? Eu arrasto esse vídeo para cá. E assim é importante lembrarmos, pessoal, que nem todos esses aplicativos necessariamente deveriam estar aqui. Claro que o professor deixou tudo aqui com o intuito de mostrar como seria um desktop desorganizado. Nós temos aqui vídeos. Eu poderia agrupá-los também. É sempre importante lembrarmos que nem todos os programas necessariamente precisam estar no nosso desktop. Por isso existe um menu iniciar. E é claro, para sistemas operacionais mais novos, mais recentes, você tem ali a opção até de deixar tudo isso bastante oculto. Funciona mais ou menos como um tablet. Ou seja, como um dispositivo móvel. Mas para quem usa o Windows 7, quem está acostumado com aquele computador de escritório, saiba que o Windows 7 para o Windows 10 também está tudo aqui. Tudo salvo o tempo todo. Então, essa foi uma videoaula mostrando e ilustrando a importância de manipularmos arquivos. É interessante lembrarmos também de um item bastante bacana. Quando a gente fala de documentos, você tem aí seus documentos todos organizados. Mas aqui eu vou na pasta usuário mostrar para vocês a importância também de organizarmos os nossos itens de maneira correta. Principalmente, claro que nós temos hoje as nuvens, nós temos Google Drive, Dropbox. Mas um backupzinho extra no seu próprio computador não faz mal a ninguém. Então temos aqui backups. Então é sempre interessante também. Certo pessoal? Muito obrigado e até a próxima.